Música Tua mão do seu bem, Tua dor e a manifestação, meu poder, em mim, Senhor Peço a vida adorada, Tua dor e a liberdade, maravilhoso viver no Seu amor Tua mão do seu bem, Tua dor e a manifestação, meu poder Em mim, Senhor Eu sou a vida adora, Tua dor e a revelar, maravilhosos viver no Seu amor Tua mão do nosso bem, Tua dor e a manifestação, meu poder, em mim, Senhor Eu sou a vida adora, Tua dor e a manifestação, meu poder, em mim, Senhor